São estes os resultados para esta edição do Desporto na Estação Diária. Supertaça de Viseu é no próximo domingo em Nelas, Mortágua e Mangual discutem o primeiro troféu da época. Divisão de Honra de Viseu começa a 23 de setembro. Já é conhecido o calendário de jogos. António Silva venceu meia maratona de Viseu. No programa desportivo da Feira de São Mateus, o fim de semana vai ser de basquetebol. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. A Supertaça Distrital de Futebol vai ser este ano disputada no Estádio Municipal de Nelas. Vai ser no domingo 16 de setembro entre Mortágua, campeão distrital de futebol, e o Mangual, vencedor da Taça Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu. O jogo está marcado para as 4 da tarde e vai decidir quem suceda à Desportiva de Sápão como vencedor do troféu conquistado no ano passado numa final de frente ao Sporting Lamego. Está sorteado o calendário da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Ainda sem certezas absolutas sobre quais as equipas que vão competir esta época na principal divisão do futebol distrital, está então feito o calendário com a primeira jornada marcada para o próximo dia 23 de setembro. Uma ronda inicial com alguns jogos interessantes como o Sátam Castro Daire ou o Lusitão de Viluminos Mangualde. À espera de conhecer o adversário está o Campia, jogará com o vencedor do Farminhão Moimenta da Beira, que se disputa este domingo em Castro Daire. Quanto aos restantes jogos desta primeira jornada são os seguintes, Rezende Pai Vence, Sátam Castro Daire, Canas de Senhorinho Tarouca, Vosolenses, Viseu e Benfica, Molelos, Fornelos, Sernancel, Sporting Lamego, Campia, Farminhão ou Moimenta da Beira e o Lusitão Mangualde. António Silva a correr como individual foi o grande vencedor da 32ª meia-maratona de Viseu com o tempo de 1 hora 13 minutos e 45 segundos. Uma prova organizada pelos ribeirinhos, Alberto Almeida, dos 300 populares, terminou no 2º lugar e o pódio foi fechado por Pedro Caprichoso, do bairro Rúñidos da Balsa. Na classificação feminina venceu Lídia Correia, atleta da Casa do Povo de Mangualde, com o tempo de 1 hora 26 minutos e 29 segundos. 2ª posição para Ana Correia, dos ribeirinhos, e na 3ª posição terminou Filomeno Oliveira, da Casa do Povo de Mangualde. Esta 32ª edição da meia-maratona de Viseu ficou ainda marcada pela inauguração da sede provisória dos ribeirinhos, um novo espaço cedido pela Câmara Municipal de Viseu, junto à Rotunda do Covalde. No próximo fim de semana, dias 15 e 16, há basquetebol em ação em Viseu. Diversas atividades numa organização da Associação de Basquetebol, integradas no Programa Desportivo da Feira de São Mateus. No Parque Desportivo do Fontelo, durante a manhã de sábado, serão disputados o 4º Convívio de Mini Basket, para escalões de Sub-10 e Sub-12, e ainda o 4º Torneio Street Basket Sub-14, em masculinos. Será ainda disputado o 1º Triangular, Feira de São Mateus, em escalões de Sub-14, em meninos, com a participação do Acerto Tondela, Casa do Benfica de Santa Cobandão, e Sporting Clube Braga. De tarde, no Pavilhão Municipal do Fonteu, está agendado o 24º Torneio Feira de São Mateus, no escalão de Sub-18, masculinos. Pelas 4h30 da tarde, jogam Ovarance com Mirães, seguindo-se o Futebol Clube do Porto, Diogo Cão, de Vila Real. No domingo, às 9h30 da manhã, será disputado o jogo entre os vencidos, e às 11h, joga-se a final do torneio. Estão contadas as histórias no Desporto? É tudo por agora. Daqui a uma hora, estamos de volta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL